Aí, horário 6h51 da manhã, agora aqui eu filmando, nem o delegado puxou saiu desse perigo do assalto, ele vem andando com o cachorrinho dele na mão E aí vem dois elementos numa moto E aí tenta assaltar, ele reagiu E eu acho que ele acertou num dos ladrões Os caras correram, ele é atirando nos caras E ele com o cachorrinho na mão, não solta nem o cachorro, o homem segura até o cachorro O delegado do Xô aí, reagiu ao assalto Graças a Deus fazendo a caminhada dele, graças a Deus não aconteceu nada Hoje, dia 9 do 5 Tá muito perigoso Mas ele não me conhece